Pra te fazer você chorar Oh mamãe, os seus conselhos eu não pude ressuntar Oh mamãe, estou cansado de viver tão sozinho Oh mamãe, como eu queria, é agora teus carinhos Oh mamãe, os seus conselhos me levaram para o bem E sem você, mamãe, eu não sou ninguém Vem aqui me escutar Oh mamãe, quando estou triste eu me vejo, não me enfejo Me arrependo, não ouvi o teu conselho Oh mamãe, peço pra me perdoar Oh mamãe, os seus conselhos me levaram para o bem Oh mamãe, eu sei você, mamãe, eu não sou ninguém Vem aqui me escutar Oh mamãe, quando estou triste eu me sinto no espelho Me arrependo, não ouvi o teu conselho Peço pra me perdoar Oh mamãe, peço pra me perdoar Valeu gente Um abraço a todas as mães Roda de Gardinho Todas as mães da alegria Saquei, um abraço E Carlos Cantanil Valeu